Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Realmente, em junho, na Europa, também ajuda no bom humor de hoje. Lá em Londres, a Bolsa da Inglaterra acabou de bater recorde histórico. Touro de Ouro, vai, Touro de Ouro! As Bolsas só não estão subindo mais porque as mineradoras na Europa estão caindo, pesando. Acompanhando a queda do preço do minério de ferro essa madrugada, que caiu quase 2% em Daliã. O ADR da Vale, que já está negociando em Nova York, está caindo 1,20%. Agora, lá nos Estados Unidos, as Bolsas estão menos animadas, né? Na Europa, na média, as Bolsas estão subindo mais do que 1%, tá? Lá nos Estados Unidos, elas estão subindo 0,1%, 0,2%. A notícia de que as vendas de iPhone afundaram no primeiro trimestre na China, quase 20% de queda, pesa e segura as Bolsas lá bem mais calmas do que na Europa, lá nos Estados Unidos, tá? Bom, de qualquer maneira, o balanço da Apple vai sair só na semana que vem. Hoje vai sair o balanço da Tesla, do Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Num momento difícil para ele, onde ele anunciou queda nas entregas de carros elétricos e novos cortes nos preços, né, de diversos modelos dos carros elétricos da Tesla, tá? Por aqui, a temporada de balanços começa com o Ziminas, que vai divulgar o resultado agora de manhã. Depois do fechamento, vai sair Neo Energia. Mundo afora, o índice do dólar, o DXY, tá no 0 a 0, mas segue muito forte esse mês, né? Bastante, subiu bastante. O Bitcoin tá na casa dos 66 mil dólares. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.